Bom dia, mas bom dia mesmo, estamos chegando, hein? Estamos chegando pra mais uma live e agora muito feliz, hein? Portuguesa, está classificada na terceira colocação, vai enfrentar o 15 de Piracicaba, o Inhoquim, o velho Inhoquim na frente da portuguesa aí pra disputar uma vaga que dá acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. É bom porque aí você pega um adversário à altura, né? E agora não dá pra você escolher adversário. Time que quer alçar o voo e chegar na primeira divisão, não tem que escolha adversário. E agora qualquer um agora que venha, né? Claro, não. E vai pra disputa no manda-mando com a portuguesa. Então, jogo às onze horas da manhã hoje, viu, Orlando de Oliveira? Bom dia. Aí chegando com a gente aí às onze da manhã, Orlando, vai ter o arbitral na Federação Paulista pra definir as datas dos jogos, né? Da do mata-mata das quartas de final do Campeonato Paulista. Que dia vai ser o confronto de portuguesa e 15 de Piracicaba? Eu acho que o final de semana que vem, no sábado, talvez, ou no domingo mesmo pela manhã, jogo da televisão, talvez seja isso, não vai passar por isso. Mas, antes da nossa abertura oficial, deixa eu mandar um abraço pra dona Ana Vânia, a mãe do Lucas Douglas, que tá deixando a gente mal acostumado ou bem acostumado? Bem acostumado, né? Você me deixou mal acostumado, só marcando gols cada partida, né, Lucas Douglas? Então, daqui a pouco, fica aí, dona Vânia, que eu vou mostrar os dois gols dele aqui, tá? A gente vai mostrar o gol do do Lucas Douglas aqui, tá bom? Fica com a gente aí, dona Vânia, fica com a gente aí, dona Vânia, tá? Deixa eu primeiro me botar os meninos aqui, né, do trio Parada Lusa, mas antes, eu quero fazer uma homenagem aqui e também mostrar o meu sentimento ao a perda, né, do Milton Neves pela esposa Venice aí, que faleceu no domingo e hoje emocionado no pulo do gato, o Milton Neves fez uma, um depoimento muito emocionado, emocionou toda a gente por volta das seis e cinquenta, cinco e cinquenta aí no, no pulo do gato, Milton Neves fez uma, uma participação falando do carinho da esposa com os filhos, com o neto e pra quem não sabe, a esposa do Milton Neves, né, ela faleceu, e domingo teve até um minuto de silêncio no estado do Morumbi, homenagem a a Venice, a esposa do Milton Neves aí, que tá aqui no nosso painel, com uma homenagem aí ao grande comunicador do rádio brasileiro, Milton Neves, né, e da televisão também, tá aí, Milton, então, recebe os nossos sentimentos aí, tá, Milton? Tá, meus pêsamos, que Deus conforte o coração da família, dos filhos da dona Venice, dos netos, né, tá, sua, sua parceira da vida toda aí, tá bom, sua, seu par de asas, sua cara metade aí, tá bom, Milton? Então, muito carinho aí que a gente manda pra você os nossos sentimentos e que Deus conforte o coração, toda a família, nossa singela, cara, singela homenagem, do tamanho de um cara que é você, que significa pra imprensa, porque você existe o rádio antes do Milton e o rádio depois do Milton, então você foi um divisor de águas no rádio brasileiro, e você sabe fazer rádio, né, que é muito importante, você sabe fazer rádio, então, Milton, nossos pêsames, tá, nossos pêsames mesmo, tá, vamos colocar nossos meninos aqui, o trio Parada Luz e na abertura da nossa live. Vamos lá. Parada Luz e na abertura da nossa live. Vamos lá. Parada Luz e na abertura da nossa live. Vamos lá. Parada Luz e na abertura da nossa live. Vamos lá. Parada Luz e na abertura da nossa live. Vamos lá. Parada Luz e na abertura da nossa live. Vamos lá. o Jonathan e Henrique. É, que beleza, hein? Os acordeonistas aí, o rancho folclórico da portuguesa, o Vitão, tá aí o Jonathan e o Henrique, cedendo esse acervo maravilhoso, é pra nossa abertura oficial da nossa live aqui. Obrigado aos meninos, trio Parada Lusa, que beleza. Bom, gente, tá aí, então vamos pra nossa, nossa live de hoje aqui, sensacional com a vitória da portuguesa, vamos aguardar agora, evidentemente, eh, o confronto, né? Portuguesa e quinze Piracicaba, tá aí o Bruno Ramos, que vem aí o quinze pra cima deles, Lusa! Aí o Bruno Ramos dando sentimento à família aí do nosso Milton Neves, a Lusa sobe por causa que a torcida não está indo, não, João Salgado, a torcida faz falta, a torcida é fundamental e tomara que libere pra torcida aí pra poder realmente seguir caminho, a Lusa conseguir. Deixa eu pegar o bondinho do Marcelo também, né? Tradicional, bom dia do Marcelo aqui na nossa live de hoje aqui, tá aqui o nosso, o senhor, o senhor Arthur Cabreira, a gente tá mandando já um trabalho aqui pra nós, vamos colocar já já aqui do SOS Canindé aqui, o trabalho do Arthur Cabreira aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia, grupo SOS. Opa, vamos lá, vamos lá, o grupo SOS. O Lima tá aqui, mas na vertical, né? Tem jeito, hein? O pessoal do SOS. Onde é o pessoal do SOS? O Lima, vamos falar um bom dia ali, meu. O Lima voltou de novo. O Lima, trabalhando na recepção lá. Tá de volta aqui o Lima. Voltou pra ficar agora. O passe dele tá sentado já. Mais seis anos. Mais seis anos. A pintura aqui, os remédios, né? Já tinha feito a faca elétrica já, né? Exemplo, né? E agora tu não deixou no cantinho aqui bonito aqui pro pessoal da portaria aqui que tá precisando também, né? Que beleza, tá aí o Arthur Cabreira do SOS Canindé trabalhando pra chuchu pra deixar o Canindé nos trinque. Legal, né? Valeu, mas é, filma na horizontal aí, viu, Arthur? Mas beleza, gente, ó, é o seguinte, cê viu aí a, vamos pegar a mensagem do Marcelo? Aqui o nosso bom dia, Marcelo. Marcelo tá sempre com a gente aqui e dá uma mensagem maravilhosa aqui com a gente, o Marcelo, né? Então nós vamos pegar aqui a mensagem do Marcelo, dar o bom dia do Marcelo aqui e aguardar aí a participação tá aí, ô Marcelão. Bom dia, Marcelo! A todos, bom dia! Bom dia, Paulo Sodate, bom dia, ouvintes, bom dia, Rádio Live, bom dia, Jornal da Sete, com o nosso abençoado, Paulo Sodate, bom dia, minha amada e querida português desportos. Estamos aqui com a mensagem diária e a mensagem de hoje é a seguinte, a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Então, pra esse novo dia abençoado, hoje é o dia de valorizar, valorizar a todas as profissões que temos. Valorizar cada um, o arquiteto, o engenheiro, o médico, o professor, o radialista, o advogado, o inferno, sim, sucessivamente. Valorizar cada um que chegou a se formar, a ser um profissional e nele acreditar no seu valor como profissional. Então, hoje vamos rezar por todos os profissionais e, acima de tudo, valorizando cada um deles. Amém? Fiquem na paz, saudade, ouvintes, e até amanhã. Tchau! Tchau, Marcelo! Até amanhã, tá aí, valorizando os profissionais. O Marcelo, com a sua mensagem sempre de otimismo com a gente, participando aqui na nossa live diária, né? Tá aí, Marcelo, Bela, bom, portuguesa ontem, então, venceu o Red Bull por um a zero, o gol do, de novo, Lucas Douglas, né? Marcando o gol da vitória da portuguesa e a portuguesa agora vai enfrentar o quinze Piracicaba, a Federação Paulista, pra saber o horário do jogo lá em Piracicaba, primeiro lá no Barão do Serra Negra e depois jogo da volta no Monumental, estádio do Canindé, vai ser a decisão. Orlando de Oliveira tá com a gente aí, Jairo Gonçalves, bom dia, saudade, abraço, Vila Maria Alta, tá com a gente aí também, Ana Vânia, bem acostumado, tá deixando, vou ficar sim, não perco o seu programa, beleza, dona Ana? Vamos lá, fica aí, fica aí que eu vou mostrar já já o gol do Lucas Douglas aqui, o garotão do Leônidas aqui de Diadema, meu amigo Leônidas, que passou pela portuguesa, viu, dona Ana? Meu sentimento aí também ao Milton Neves, é isso aí, dona Ana, dando sentimento também ao Milton Neves pela perda da esposa e que venha o quinze, vamos pra cima deles, João Salgado, bom dia, Sodate, Lusa Sobe, vamos lá, Fernanda Fernandes, meus sentimentos a Milton Neves, que o senhor receba em sua glória eterna, é isso aí, toda a torcida portuguesa aí também, mostrando homenagem à esposa do Milton Neves, bom dia, Sodate, Sodate, toda vez que chamou a torcida, ela não ganhou, não sabe jogar com casa cheia, não, vai aprender, João Salgado, a Lusa sabe sim, vai jogar casa cheia, é importante, torcida é importantíssima, torcida é fundamental, torcida é décimo segundo jogador, tanto é que a torcida virtual no Carindé já ajuda pra Dedéu, pessoal no alto-falante lá gritando barbaridade lá, o alto-falante em alto e bom som, ajuda mesmo, viu o senhor João Salgado, com certeza, tá bem? Fernando, Fernando, parabéns, Lusa sempre, continuar assim, alegria para, viva a Lusa, bom dia, Sodate, boa sorte, a casa da graça do André, bom dia, Sodate. Bom, gente, eu devo uma satisfação pra você, meu público fiel, que acompanhou a transmissão de ontem lá, nós tivemos um problema seríssimo ontem, seríssimo, chegamos, somos ligados, deu curto circuito na nossa mesa de áudio, nós ficamos sem a mesa de áudio na transmissão, se você tem uma ideia, o Cleiton Gamara e o Fernando Mendes saíram pra comprar uma mesa lá em Campinas, mas domingo, dez horas da manhã, você vai achar onde um negócio de eletrônio aberto pra vender uma mesa pra gente fazer a transmissão e pra você não deixar sem a transmissão, eu fiz pelo celular, então fiquei impossibilitado de colocar o nosso Antônio Quintal, o Jota Santos direto de Lisboa, ficamos sem possibilidade de trabalhar os repórteres, trabalhar normal com o som nosso, a marca registrada da Sodate News, mesmo assim, nós conseguimos transmitir o jogo lá pra vocês com o celular, então eu quero pedir perdão aos nossos internautas aí, fizemos um trabalho, ainda continuamos fazendo o trabalho e fizemos um trabalho com muito carinho, com muito carinho, mas lamentavelmente tivemos esse problema terrível na parte técnica ontem lá em Campinas, mas graças a Deus saiu o trabalho ao contente, nós conseguimos botar o motivo, quero agradecer de coração o internauta que deu, deu a nossa credibilidade, deu ainda audiência pra gente ainda trabalhando mesmo precária lá no estádio de Campinas, prometeu foi bom, serviu de lição pra gente pra quando acontecer agora daqui pra frente, a gente levar o stand-by, a gente tem eu tenho eu tenho uma mesa aqui ó, deve ter levado essa mesa, stand-by e não levei a mesa, tem uma outra mesa aqui ó, parada aqui também, não levei a mesa, então lamentavelmente foi uma falha nossa, mas que eu quero pedir desculpa de coração porque a gente deve satisfação pra você que tá acompanhando e ouvindo a gente, inclusive o Jota Santos de Portugal também ia participar com a gente, técnica ontem, lamentavelmente, mas tá aí. E o Jota Santos já tá na ponta, na linha direto lá de Lisboa com a gente aqui. Jota, coloquei aqui na abertura, não sei se você acompanhou a abertura nossa aqui, o Milton Neves ontem perdeu a sua esposa, faleceu a esposa do Milton Neves, nós vemos nossa homenagem aqui, colocamos até o Milton Neves aqui ó, na nossa tela aqui pra homenagear a perda da esposa aqui, nossos sentimentos, né? Ao Milton Neves pela perda irreparável aí numa companheira de quarenta e dois anos de casamento, não é mordão, cê sabe disso, cê tem dona Maria Isabel aí que é praticamente sustentáculo, né? Da casa e o Milton Neves perdeu o... Bom dia Jota, prazer tê-lo conosco aqui direto de Lisboa, bom dia, tudo bem? Olá, soldat, grande abraço, bom dia. Que bom, gostou, gostou da classificação da portuguesa e a Lula vai apresentar o quinte e quarenta. É verdade, soldat, olha, acompanhamos aqui em Portugal, primeiro quero parabenizar pelo, pelo, por esse, esse esforço que você teve que fazer ontem lá em Campinas, mas nós é assim, ó, quem faz ao vivo tem esses problemas, né? Você sabe bem isso, e quem faz ao vivo tem sempre alguns problemas, problemas de internet, problemas que você chega e não tava com eles e realmente, mas a grande verdade é que você se desdobrou e com toda a equipe e levou a a a narração da vitória da portuguesa que praticamente eu acho que com essa vitória a portuguesa cresceu, subiu mais um degrau pra subir a primeira divisão. Foi um jogo eh eu acompanhei aqui, né? Pela pela internet e foi um jogo eh que não todo mundo achava que ia ser fácil também essa portuguesa entrou com alguns desfalques, né? Então eu acho que foi uma partida eh bem, bem, bem disputada, o sol até até certo ponto forte na cidade de Campinas e isso deve ter interferido na no rendimento dos atletas não só da da portuguesa mas também do Red Bull. Olha Sodate, as informações que eu queria trazer pra você e pros amigos que nos acompanham eh todos os dias eh é o seguinte, já saiu a tabela do campeonato português na última sexta-feira eh a Federação portuguesa de futebol eh divulgou a primeira rodada do campeonato português eh a primeira informação é que o Vitória de Setúbal está na terceira divisão, caiu mesmo a terceira divisão, ele que não tinha caído no campo, caiu nos tribunais, né? eh o Benfica ontem apresentou a sua equipe eh aos sócios num jogo disputado no no estádio da luz e e o enfrentou a equipe do Balmau, Balmau, é uma equipe inglesa, segundo a minha assessoria, essa equipe saiu, caiu esse ano a segunda divisão do campeonato inglês e veio fazer essa amistoso primeira partida de Jorge Jesus aí a frente da do destino do Benfica, vitória por dois a um eh era um jogo amistoso, mas sempre mais bem disputado. Ah olha a primeira rodada do campeonato português já está definida começa o o campeonato português começa no próximo dia vinte de setembro eh e a primeira rodada terá os seguintes jogos ao saudade Famalicão Benfica, Nacional Boa Vista, Santa Clara Marítimo, Vitória de Guimarães Belenenses, Moreirense Farense, Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga, Portimonense, Passos de Ferreira, Sporting, Gil Vicente e Tondela Rioave. Esses são os jogos da primeira rodada do campeonato português que começa no próximo dia vinte de setembro aqui em Portugal. O primeiro clássico, o primeiro clássico do futebol de Portugal nessa nesse campeonato, né? Nós vamos ter trinta e seis rodadas do campeonato português e o primeiro clássico será no estádio doutor José Alvalade, século vinte e um, na quarta rodada, dia dezoito, dez, o Sporting recebe a equipe do Futebol Clube do Porto. Ok, saudade? E se o Saraiva aí é torcedor do Porto aí, na expectativa muito grande aí também, ó, salve, salve o Porto e tá aí, Deus me dê uma boa viagem, tá de volta aí dia quatro, cê tá por aqui já, né, Jota? Perfeito, na próxima, na próxima sexta-feira, eh, estarei chegando a cinco horas e vinte minutos, cinco da manhã e mais vinte minutos, não vou procedente de Madri, né? Com, com, que nós vamos sair de Lisboa, fazer uma escala em Madri e depois, eh, via São Paulo, estarei chegando em São Paulo, no aeroporto, eh, Internacional de Guarulhos, por volta de cinco horas e vinte minutos da manhã, na próxima sexta-feira. Mais uma informação só pra, pra torcida, eh, principalmente o Corinthians, né, que, que tinha um carinho especial pelo Pedrinho, o Pedrinho, depois de uma, de um, um teste de Covid, depois de três testes de Covid, foi reintegrado ao elenco do Benfica e, e ontem já esteve no banco de reservas. E outra coisa, ontem na estreia, o Cebolinha acabou fazendo o seu gol de inaugural lá no Benfica. Dá uma estreia de gala do Everton Cebolinha, ontem ao serviço do Benfica. Já marcando, já marcando, logo de estreia, já bom, vai fazer muito, vai fazer muitos gols aí, com a cabeça verde encarnada aí. Mais alguma informação aí pra nós, ô, ó, então dia quatro, eu vou solicitar pra Federação Paulista a presença do senhor, lá em Piracicaba, hein, contra o quinze. Opa, nós estaremos por lá, sim, nós estaremos lá, aliás, temos, temos grandes amigos e você também tem lá, que eu sei, até porque, eh, lá em Piracicaba, nós temos na imprensa, eh, Piracicabana, grandes amigos, Jansen de Lima, que tá sempre, sempre acompanhando o nosso trabalho aqui, e outros, outros amigos, eh, Leandro Polis, também, grande narrador, que também tá lá por Piracicaba, e eu estarei, sim, no próximo domingo, lá em Piracicaba, na Noiva da Colina, né, pra acompanhar, eu não sei, né, como é que tá e vai estar de público ainda aqui, o que dizem aqui é que o campeonato português começa dia vinte e não terá público, então, não sei, estamos aqui em Lisboa, com uma temperatura agora de trinta graus, né, começamos amanhã fria, às sete e meia da manhã, quando eu me levantei, estavam oito graus, eh, Sodate, e nesse momento, trinta graus, céu aberto, e, e é isso, e eram essas as informações que nós tínhamos aqui diretamente de Portugal, diretamente de Lisboa, para os amigos que acompanham o Sodate News, e tanta gente que gosta do nosso trabalho. Que beleza, tá aí o senhor, ó, vai, vai, vai como imprensa, porque o público vai tá fechado pro público, senhor, vai como imprensa da Sodate News, lá pra Piracicá, porque pra público tá fechado, viu? Ok, ok, estaremos por lá pra acompanhar, sim. Com certeza, valeu, boa viagem de volta aí, mais alguma coisa? Era isso que eu tinha nesse momento, o Sodate, aqui diretamente de Portugal. Legal, então, e ó, e cê viu o Kaique, voltou jogando, jogando monstro, o Kaique, ontem no meio de campo da portuguesa, hein? Fantástico, fantástico, ontem foi fantástico, mais uma vez, a equipe da portuguesa soube, sim, acho que o trabalho do nosso Marquione tá rendendo, tá sortindo efeito em toda a equipe, uma equipe que você vê que entra em campo, já dizendo pro adversário que respeita, porque aqui está chegando a nova portuguesa. Tecnicamente, eu não posso analisar muito bem, porque não acompanhei todos os 90 minutos, mas acompanhei a sua narração e também acompanhei outros amigos, né, que fazem parte também dessa imprensa que transmite os jogos da portuguesa, a gente dá sempre uma beliscadinha pra ver o que é que os amigos estão falando da nossa querida portuguesa. Agora, claro, é, é, o jogo do mata-mata é, todo mundo sabe que é, são jogos difíceis, né? E jogando contra o 15 lá em Piracicaba, no Barão de Serra Negra, a gente sabe que vamos ter, que a portuguesa vai ter dificuldades lá no Barão de Serra Negra, mas eu acho que com a portuguesa, do jeito que está jogando, vai ser um jogo bem disputado, não vai pensar que vai ter goleada, pode até acontecer, mas não vai ter goleada, não, vai ser um a zero pra lá, um a zero pra cá, pra portuguesa. Se conseguir um empate lá em Piracicaba, então decidir no Carindé, o, o, a, a subida à primeira divisão, que aliás vem um momento fantástico, né? Depois, se subir, se a portuguesa subir à primeira divisão, logo virão todos os outros campeonatos que a portuguesa tanto almeja. É isso que nós vamos acompanhar no próximo, a partir do próximo domingo, lá em Piracicaba. Com certeza, olha aí o Silvio Amarelo pra encerrar, como é que se pronuncia, Jota? Sporting ou Sporting? É, Sporting, Clube de Portugal, esse é o nome do Sporting. Então tá bom, beleza, tá aí o Silvio, tá respondendo a pergunta do Silvio Amarelo aí. Do Benfica é Sport, Lisboa e Benfica, e do Porto é Futebol Clube do Porto. Quem, quem, quem torce pro Porto é, é portista ou tripeiro, né? Quem torce pro Benfica é, é, ou dragão também lá, o Porto, ou dragão também, né? Porque o símbolo do Porto é um dragão. E o Benfica é uma águia, né? Então quem torce pro Benfica é, é benfiquista, é encarnado, é, enfim. E quem torce pro Sporting são os lagartos, são os lagartos, que na realidade o símbolo do Sporting é um leão, né? Mas, mas são apelidados aqui de os lagartos. Devido à camisola que é, que é, parece um lagarto, é preta e verde. E o Jota, o Manoel Rocha, o Rochinha, tá te mandando um abraço aí, ó. Abraço ao Jota. Grande Rocha, esse é um grande amigo, é, é aqueles amigos que, que nos dão sempre força pra nós continuarmos, ah, levando a nossa vida. Eu, Rochinha, é aquela pessoa, que é aquele amigo, que se não tivesse nascido, eu mandava nascer. Que legal. Valeu, Jota, um abraço então, até a volta aí, boa viagem de volta. Um abraço, senhor Dati, um abraço a você e a todos os amigos, até logo. Até logo, tá aí o nosso Jota Santos, direto de Lisboa, Portugal, participando conosco na live da gente aqui, que legal. Dona Ana Vânia, mal acostumada e uma música da Ivete Sangala, é isso mesmo. Mal acostumado, Lucas Douglas nos deixou mal acostumado e ele deixou a gente mal acostumado na alegria, né? Olha aí, vamos ouvir o Lucas Douglas aí, dona Ana Vânia, ó, olha aí, ó. Não pode dar uma passe, não pode dar uma passe. Olha, eu tô lendo, a caprichou legal, deu o Bruno Maia, vai pro Lucas Douglas, passou legal no meio de trânsito, Lucas bate, bate, bateu, bateu, abrigou o trasteiro, tá me ligando! É da luz a veneno! É da luz a veneno! Lucas Douglas, ela é no dia do meu olho, que hoje em dia deu, Lucas Douglas, Lucas Douglas me emociona, Lucas Douglas, me emociona de novo e deixa que eu emociono, o seu palco, Lucas Douglas, é só no dia, não tem tristeza, é palco da portuguesa, meu carinho, Lucas Douglas, era um espetáculo que você emociona, Lucas Douglas mexe o primeiro, faz um a zero, tá na frente a portuguesa, era um jogado uns vinte e cinco minutos do primeiro tempo do jogo, Lucas Douglas, bateu rasteiro, no cantinho, ele entrou de mãozinha, bonitinho, que legalzinho, vai fotografando aí, que bonito, lindo, que bonito, lindo, que bonito, lindo, tem plus a veneno na rede, olha a galera, o sorrindo, doceano! Bolaço no canibé, seu Dati, o Lucas Douglas recebeu essa bola, vem puxando ela pro meio da área, e blou um, e blou dois, aí deu pra chutar, rasteirinha, quanto direito baixo do goleiro do Juventus André Dias, ele tentou buscar, mas o conseguiu, seu Dati, ela tá se raspando a trave direita, faz o péssimo segundo gol da Luz no campeonato, o primeiro dele com a camisa rubro verde, um gol, esse no Caridá, Luz a um, Juventus zero aqui. Aí, Lucas Douglas, e ontem ele marcou mais uma, vamos ouvir o outro dele, o segundo dele foi demais, marcou o outro gol, vamos ouvir. A torcida não para, a torcida virtual não para aqui no Cariné, Lucas Martins tocou na rua, o Roger Gaúcho, ela é matada do Roger Gaúcho, ela é matada do Roger Gaúcho, ele matou o Jovelo, trabalhou, fez o grupinho, ela dormiu, meteu no meio, chama Lugan Pernet, Lugan Pernet, Lugan Pernet, Lugan Pernet, vai pra Lugan Pernet, vai pra sua vida no seu jogo! Bate, bate, bate aí! É agora, você Lucas, cortou a linda, bate, bate bateu pro gol! Toma ligao, toma ligao, toma ligao! Toma ligao! Toma ligao! Gol! É da Luz a veneno! E Lucas Douglas de novo! Você tá me deixando mal acostumado, Lucas Lucas Douglas, você tá me deixando mal acostumado, Lucas Douglas, me emociona, Lucas Douglas, me emociona de novo e deixa que eu emocione o seu povo, Lucas, mete o segundo gol da portuguesa, dois para a portuguesa, zero para os jumentos, é a Lusa Veneno, olha a Lutuinha, olha a Lusa Veneno aí, gente, olha a Lusa Veneno aí, ele, Lucas Douglas, Lucas Douglas, olha o espetáculo que você me emociona, a portuguesa está praticamente classificada na Série 2, Lucas Douglas, me emociona, bota emoção nisso, Lucas Douglas, bota emoção nisso, Lucas Douglas, ele é de Diadema, ninguém dá a botar emoção no jogo, Lucas Douglas, dois para a portuguesa, zero para o moleque, e a Lusa Veneno, tem Lusa Veneno na rede, olha a galera sorrindo, gostando, o portuguesa trocando passes, fácil ali na linha de frente, Diego Rosa, veio com essa bola dominar o setor ofensivo, ele achou Lucas Douglas, já na primeira, já na primeira, já na primeira ele tentou chutar, ameaçou, o zagueiro passou lotado, aí clareou para ele, o gol inteirinho, ele e o André Dias, cara a cara com o goleiro do Juventus, ele soltou o pé, rasteirinho, canta esquerdo do goleiro do Juventus, faz o cinguinho dele no jogo, e o décimo terceiro gol da Lusa na Série 2, a portuguesa praticamente matando, a produção está preparando o gol dele de ontem, né, também o gol de ontem do Lucas Douglas, que entrou como um bode, recebeu do Roger Gaúcho, empurrou para o gol vazio, e na hora eu disse, está me deixando mal acostumado, Lucas Douglas, e meteu mais um ontem, Lucas Douglas, lá no estádio do Moisés Ducarelli, em Campinas, parabéns Lucas Douglas, tem rapaziada com a gente aqui, ó, está aqui a dona, é, me emociona também a dona Ana Vânia, aí ó, me emociona também, é a mãe do Lucas Douglas, está com a gente aqui, que beleza, obrigado pelo carinho que vocês têm por aqui, obrigado a gente, e agradece esse menino ter surgido aqui no Cade em Diadema, o Leonidas, obrigado Leonidas, o Leonidas que trabalhou na portuguesa há muito tempo, gosta muito da portuguesa, pincelou esse menino aqui em Diadema, e ele surgiu aí para a portuguesa, graças a Deus, veio aí, vai ajudar muito a portuguesa no acesso da luz, e vai também dar um boom na carreira dele, se Deus quiser, que é um menino muito humilde, gente boa demais, está aqui o Roberto Neguinho com a gente aqui também, ó, está aí a próxima fase, o Paulista já vai ter, vai dar VAR, vai ter VAR mesmo, é, tomara que tenha VAR, viu, porque senão, já viu, né, aí o Francisco Sobral também está lá em Blumenau, Santa Catarina, escuta sempre, obrigado senhor Sobral, aí o senhor Sobral em Blumenau, ele que falou que o Alberto Taxista é o único taxista que pega Uber, né, o Alberto Taxista, gente, você viu aí, né, então sensacional, o gol do Lucas Douglas, ontem mais um, marcou mais um ontem o Lucas Douglas, estamos aí nossa produção preparando aí também, vou te mostrar para vocês também aqui o gol do Lucas Douglas de ontem também, fez o gol da vitória, venceu, o Kaique jogou muita bola, o Kaique, ó, vai ter um problema terrível o Fernando Maqui, que, olha, o Kaique e o Carlão tem que jogar nesse time aí, Kaique e Carlão no volante, aí os dois tem que ficar no meio de campo, para fortalecer a frente da zaga ali, por quê? E lá em Piracicaba, se empatar lá, está ótimo, tá, tá, tem que ir lá e ganhar, mas o empate está ótimo lá, então, Carlão e Kaique tem que ficar na frente da zaga ali, não tem jeito, não tem jeito, não, voltando o Bruno Maia, voltando o Danilo Baia, volta o time titular, mete o Kaique, o Carlão ali, meio de campo para frente, acabou, é isso aí, o Fernando Maqui, a semana para trabalhar o time, porque, olha, ontem deu conta do mercado, o Kaique mostrou e realmente está aí jogando um bolão, o Kaique, ele já tinha feito essa partida aí antes de ter saído, né, e teve a paralisação, ele já tinha garantido a vaga de titular absoluto na portuguesa e agora está aí, vamos ver o que o Sobral está dizendo aqui, o seu Sobral, opa, apertei a mais aqui, o seu Sobral, acho que dos oito, quinze, é o que voltou mais fraco, o que você acha, Odate? Sabe o que que é? Que nessa hora, na hora da decisão, seu Sobral, aí a coisa muda de figura, e o time cresce, a premiação aumenta, o bicho dos jogadores aumenta, dá uma vontade de correr, duplica, né, entendeu? Então, e o boom que dá na carreira de cada jogador, se a pessoa subir pelo quinze também, como dar um boom na carreira, como subir pela portuguesa, então tem todo esse fator aí, que agora começa tudo equilibrado, tudo equilibrado, então por isso que eu falo, não pode descartar o empate lá, não pode descartar o empate lá, e se empatar lá, pode vencer no Canindé, teoricamente para vencer no Canindé é bem melhor, porque senão o quinze ganha lá e vem um ferrole para empatar aqui, senão vira o contrário, o quinze ganha lá e aí arma um ferrole para empatar aqui, depois, entendeu? Então, a portuguesa tem que fazer o contrário, vai lá arma um ferrole para empatar lá, para ganhar aqui no Canindé, tá? Vai para ganhar, claro, deixar bem claro, vai falar, pô, o soldado tá mandando lá para empatar, não, não, vai para ganhar, mas não descarta a possibilidade do empate, que o empate também ajuda a portuguesa lá com certeza, então nessa fase aí, ô Sobral, é incrível, aí os caras se superam, né? O time se supera numa dessas. César Ribeiro de Uberlândia, mandando um recado aqui, bom dia Paulo, mandando vitória ontem com o time em reserva, dando moral para essa nova fase, Roger Gaúcho jogando muito e vai com certeza fazer falta para a Copa Paulista, vai sim, mas o Giovani também tá jogando bem e o Giovani pode muito bem suprir essa ausência aí do Roger Gaúcho na Copa Paulista, viu César Ribeiro? O Giovani também tem entrado bem, dado conta do recado, o Guilherme Nunes também, o Kaique, o Guilherme Nunes, todos que entraram ontem praticamente, até o menino lá, o lateral direito, que entrou o lugar do Cezinha, também deu conta, o Rafael lá, né? Que eu chamei de Rafinha, é o nosso Rafinha, o Flamengo não tem o Rafinha? A portuguesa também tem o Rafinha, é o Rafinha aí também, que é o lateral direito, que pode dar conta do recado, caso o Danilo Baia não vá para o jogo também, ou se não dá, provavelmente para o Cezinha, tá certo? Então acho que é isso aí, é o que o Fernando Macchioli falou, vamos ouvir, vamos ouvir a Lusa TV, mandou para a gente aqui depois do jogo, a entrevista do Fernando Macchioli, vamos ouvir o que disse o técnico, Fernando Macchioli, depois do jogo do Lusa TV, foi enviado para a gente aqui. A nossa live aqui, vamos ouvir aí, vamos ouvir. O grupo, que é aquilo que nós falamos, de termos um grupo, não um time, e o grupo é isso, quando você precisa, tá todo mundo no mesmo nível, podemos dar oportunidade, fiquei muito feliz com aqueles atletas que estão muito tempo, né? Sem jogar, Martinho, o Gerne, o Kaique voltou, né? Cezinha, garoto da nossa base, então acho que isso aí é prazeroso, Luan, então isso é muito prazeroso, né? Então isso é o trabalho, é você ter um grupo equilibrado, é você ter um grupo qualificado que te dá essa condição, né? Então só tenho que parabenizar eles por esse terno de primeira etapa, da maneira que foi. Um time dificílimo, né? Equipe que vem investindo muito, né? Investindo muito, realmente, eles têm uma floresta baleal grande, jogadores experientes também, maduros, acho que vai ser um jogo de detalhes, né? Vamos enfrentar uma equipe bem qualificada, bem equilibrada, e eles também vão ter essa dificuldade conosco. Então acho que é jogo de detalhes, jogo onde conseguimos trazer a decisão pra casa, mas temos que fazer um primeiro grande jogo pra trazer um bom resultado. Então, assim, temos que estarmos equilibrados, conscientes, mentalmente forte, firme, sabermos das dificuldades que vamos ter, porém nos impormos também e fazermos um grande jogo. Vamos analisar durante a semana, né? Vamos ver esses atletas que ficaram lá agora, termos um papo com o nosso departamento médico, com a nossa pessoa da preparação física, pra que aí sim podemos com calma ver quem vamos ter 100% pra que estejam prontos pra esse confronto. Crescimento de evolução, de pouco a pouco de melhoria, médico dos atletas, né? Que compraram a ideia, que tiveram entendimento, que se dedicam, que se dedicaram. Então acho que assim, médico é todo deles, né? Por esse momento ímpar aí, que nós pudemos, né? Viver nesse primeiro degrau, primeira parte. Agora é um campeonato completamente diferente, campeonato com outra cara, com outra característica, onde temos que ser bem inteligentes. É isso aí, então é isso aí. Agora é outro campeonato, é outra fase agora, certo? Deixa eu deixar aqui mostrar também. Ontem esteve na cabine conosco lá em Campinas, o cônsul de Israel, né? O, ele tava com a gente lá, tá aqui, ó, o Lavi, o Alon Lavi, tava aqui, o Lavi tava lá com a gente lá, mostrando a camisa aí, eu tava aí junto com o Rossano Campos, mostrando a camisa do Israel pra gente aqui, ó, que beleza, hein? O manto sagrado aí, ficou, ficou lá, eles patrocinaram a portuguesa, a camisa da portuguesa ficou assim, ó, além da estrela Galícia, tava lá também Israel, estampado na camisa da portuguesa ontem, lá, né? Tá aí o cônsul Alon Lavi, ao lado do nosso Rossano Campos, na cabine, foi visitar a gente na cabine lá, o Alon Lavi, não me fez esquecer na cabine lá do Moisés do Carelli, em Campinas, lá. Obrigado, viu, cônsul, cônsul Israel aí, que patrocinou a portuguesa ontem lá, e tá aí, portanto, ao lado do nosso Rossano Campos, participando aqui com a gente. Bom, gente, é isso aí, a portuguesa agora vai ter uma semana de trabalho, hoje, às onze horas da manhã, vai definir, não vai ser possível fazer na quarta-feira à noite, já, essa partida semifinal, né? Essas quartas de final, na quarta-feira, né? Não vai dar, né? Acho que não dá tempo, porque tem trabalho propondo de estatuto do torcedor, tem o problema, se bem que tá fechado do torcedor, mas tem estatuto de, sabe, tá muito em cima, preparação pra credenciamento da federação, toda aquela, mas eu acho que vai ser no final de semana mesmo, ou no sábado, ou no domingo, mas às onze horas da manhã, daqui a pouco, portanto, ó, são nove e quarenta e um no relógio da luz estando as joias, né? E às onze horas da manhã, vai decidir, na Federação Paulista, a Odata e o local dos jogos de portuguesa e quinze Piracicaba, e claro, os outros confrontos também, né? Os outros confrontos também, e pra gente não interessa muito os outros confrontos, vamos mais focar na nossa portuguesa contra quinze Piracicaba, e aí o resto, a gente vai ver o que acontece, tá bom? Bom, gente, então tá aí, ó, tá aí, mais uma vez, né, aqui ao Milton Neves e à esposa, que ele perdeu a esposa no domingo, deixamos o nosso painel hoje aqui, especialmente, né, semana a partir da manhã, a gente volta com o nosso casal da semana aqui, e mais uma vez, os nossos colaboradores, quero agradecer os nossos colaboradores aí, né, que partucionaram a gente ontem lá, em Campinas, e o Alberto falou que dessa vez passa, Alberto, nunca mais a gente vai entrar numa dessas, vamos ter que levar sempre duas, dois, dois cabos, dois microfones, dois, sempre dois, é, porque não dá, viu? Ontem, lamentavelmente, nós fomos pegos de surpresa nesse curto que deu na nossa mesa lá em Campinas, e quase que a gente fica sem o nosso trabalho lá em Campinas, mas graças a Deus, e eu sempre digo, né, quando a superação humana, né, transcende a parte técnica, aí, meu amigo, a superação impera com certeza, e todos nós aí nos empenhamos em trazer as informações da transmissão do jogo pra vocês, e mesmo assim, tivemos aí a jornada completa, ontem lá, eh, a trancos e barrancos, mas não é com a qualidade da Sodate News, mas mesmo assim, nós conseguimos ainda arrebatar vários torcedores, que ficaram com a gente, conosco, no nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho, quero agradecer de coração mesmo, e respeitar a todos vocês, e respeito a todos vocês, nós conseguimos fazer esse trabalho ontem lá, mas na quarta-feira, que ou na próximo jogo, dá por isso, quanto 15, a qualidade da Sodate News, com certeza, estará presente, marcando presença em qualquer lugar, que a polícia for negra, no Carindé, onde for, nós estaremos lá marcando presença, com certeza, e claro, contando sempre com a colaboração de vocês, que sem vocês, meu amigo, não dá pra fazer absolutamente nada, né? Deixa eu agradecer então, rapaziada, com a gente aqui, ó, mais gente com a gente, Eduardo, o Edu Maneja, grande Eduardo Maneja, com a gente aqui também, na nossa live, primeira vez que Eduardo Maneja, entra aí, Edu, Sérgio Bondi, vamos subir, Francisco Sobral tá aí também, tá respondendo pro Sérgio lá, o seu Sobral, Teresinha Vieira, tá em Londres, a Teresinha Vieira, acompanhando a live, o J. Santos entrou lá direto de Lisboa com a gente também, e mais uma vez, ontem, né, ficamos impossibilitados de fazer o nosso, Antônio Quintal, nosso comentarista, trabalhar em home officer, tava prontinho o Antônio Quintal, mas lamentavelmente, pela parte técnica, nós não conseguimos. O Walter Bernardino da Lela Estratoria, um abraço, Walter, ô André, vamos subir, André, vamos subir, André, vamos subir, se Deus quiser, se Deus quiser, vamos subir, André. O time, pra treinar bem, tem que ter reservas, altura, pois os coletivos têm que ter a qualidade dos dois lados, é isso aí, é o que tá acontecendo com o grupo que disse o Fernando Macchiore, o grupo, você viu, entrou praticamente ontem o Luan Viana participando, o Kaique jogando o Fino da Bola, o Guilherme Nunes, deu bem, o Felipe Gregório, o zagueiro, o próprio Ícaro, na zaga central, sabe? Então, olha, o Gerli, na lateral esquerda, todo mundo ontem bem, de jeito. O Eduardo Edomoreno, tá com a gente, o Eduardo Moreno aqui também, o Zé Alfredo Lopes, bom dia, de São Bernardo do Campo, Sérgio Bondi, bom dia, Nação Rubro Verde. Aí, rapaz, gostei do time ontem, mesmo sendo oitenta e cinco por cento do reserva, eu fiquei surpreso, que legal, seu Sobral, todos nós surpreendemos, César Ribeiro também de Uberlândia, tá aqui com a gente também, grande vitória ontem também, dando moral aí, o Roger Gaucho jogando partidaço, tá aqui o Ricardo Tavares, todo mundo com a gente aqui, obrigado pelo carinho, Carlos Alberto Mendes Júlio, o Adalberto Gomes, os cartões foram zerados, rapaz, boa pergunta, eu vou saber no site da Federação Paulista aí, mas acho que sim, né, porque agora é outro campeonato, né, velho, tem que zerar os cartões, né, é uma outra fase, agora tem que zerar os cartões, com certeza tem que zerar os cartões, não tem jeito, tá bom? Então, gente, é isso aí, agora o 15 sofreu pra ganhar de um time rebaixado, pois é, mas agora é o que eu falo, agora chega na fase decisiva, é outro campeonato, é outra pegada, é outro bicho, é outra premiação, entendeu? Então, agora os caras vão morder, né, vão morder, mas tomara que a portuguesa vai lá e consiga, se conseguir uma vitória lá, melhor ainda, mas não pode descartar a possibilidade do empate, hein, não pode descartar, tá bom? Bem, gente, então tá aqui o senhor Sobral também, Fernando Bordado Leal, obrigado dona Ana Vânia, brigadão, viu? Obrigado mesmo, a mãe do garoto Lucas Douglas aqui com a gente, dando esse privilégio pra gente aqui na live, e a Neuza Portuguesa explodindo o coraçãozinho aí, Neuza, obrigado, hein, Neuza? É, tava sininho de sua falta aqui, tava encerrando a live, não tava vendo você, tava sininho de sua falta aqui já, viu, Neuza? Aí a Denise Piropo também com a gente aqui, já tá conseguindo ver a gente aí, a Denise Piropo, Fábio da Juliana também com a gente aqui, a Cleonice Ribeiro, tá aqui todo mundo, já Carlos Leal, é o Leãozinho, Ana Lúcia Amorim, tá todo mundo com a gente aqui, obrigado pelo carinho, será que o Dida supera o recorde do Paulo César com mais minutos e tomar gols? Vai, tomara, viu, Roberto Neguinho, ó, tomara, viu? Tomara que o Dida supere aí sim o goleiro Paulo César. Nuno Magalhães, Manoel Rocha, o que o nosso Rosano Campos, que tá controlando aí o tempo do Dida aí, Manoel Rocha com a gente aqui, dando um abraço pro nosso grande Jota Santos. Gente, ouvindo a gente, na live da gente, acompanhando a gente aqui, na live da gente, muito obrigado pelo carinho e obrigado a todos os colaboradores também da gente. Mais uma vez tá aí o Milton Neves e a esposa, nossa homenagem ao Milton Neves e a esposa, e aí voltaremos com a nossa live normalmente, se Deus quiser, amanhã, pra falar mais de português e trazendo convidado pra você aqui na nossa live, tá bom? Vamos trazer um convidado especial na nossa live de amanhã, aqui. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. É um outro campeonato, uma outra transmissão, um outro trabalho. Agora, meu amigo, é bola pra frente e a luz a veneno agora que vai realmente detonar. Sérgio Tavares, tá aí, ó, como ficou os prêmios pra quem acertou o placar contra o Juventus. Obrigado, Adilson. Cara, foi oitenta ganhadores. Eu vou fazer um sorteio aí entre oitenta e aí vamos ver como é que eu vou fazer. Vai ser o kit da Marianto, indústria de panificação. Vai ter um presente também da Peixe, o Neves, que o Márcio lá da Sacaria Leão vai dar pra gente. Aí eu vou sortear aqui, mas vou sortear aqui na frente de todo mundo, tá bom? Mas teve mais de oitenta acertadores aí do placar de um a zero ontem lá em Piracicaba. A gente vai fazer o sorteio aqui para a rapaziada, tá bom, galera? E aí vai ganhar o kit da Marianto, indústria de panificação e um prêmio especial lá da Sacaria Leão. Por enquanto, não dá pra sortear ainda o almoço da Churrascaria Marginal Grinho, que a Churrascaria tá trabalhando com 40% da sua capacidade. Então, o torcedor tem que entender que não dá pra gente fazer premiação com 40% da capacidade da Churrascaria Marginal Grinho. Então, nós passamos lá, inclusive. Nossa, tá? É uma pena, uma pena, viu? Uma pena. A fila é imensa porque a capacidade foi reduzida de atendimento da Churrascaria Marginal Grinho, a melhor Churrascaria do Brasil. Tá legal, gente? Então, ó, Marcos Pagano Fernandes, vamos subir sem tomar gol o Dida, hein? É, subir sem tomar gol, olha. Se o Dida subir sem tomar gol, vai bater um recorde absoluto com a camisa da portuguesa. Mostra o gol de ontem, dona Ana Vano, mostra o gol de ontem. Não, 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 eu preciso produzir ainda aqui. É que eu tenho que achar no Facebook, vai ficar... Vai fazer igual da outra vez, que eu fiquei procurando, procurando, procurando. E aí demora um pouco, mas eu vou produzir aqui direitinho e aí vou colocar pra você. Nós já estamos no nosso YouTube também, tá? É só a gente entrar no canal do YouTube aqui e achar o gol, pode ter certeza. Mas aí demora muito, você ficar procurando, dona Vano, ao vivo aqui, demora muito. Procurar que você não sabe o minuto do gol exatamente na gravação, né? Eu vou só mostrar pra você ver como é que funciona. Aí agora a gente corta a parte do gol, né? No nosso OBS Studio, no programa que a gente tem aqui. E aí solta só a parte do gol que interessa. Então a gente tem que soltar toda a transmissão esportiva aqui, aí fica meio ruim, né? Fica ruim, tá? Então é assim, a gente abre aqui, nós abrimos o YouTube, certo? Vamos lá no jogo, vemos onde tá a parte do gol, só pra você ver como é que funciona. Não dá pra fazer ao vivo, né? Porque isso demora um pouco. E aí a gente vai lá no momento do gol, certo? Na transmissão e solta o gol. E solta o gol, certo? E a gente tem que pegar aqui. Só que a gente tem só a gravação, a gravação, porque nós não podemos soltar a imagem. A gente tem que pegar uma... Vi bola na área do Red Bull. Grande, canindé. Aí ó, tem que saber, então. Pegar. Chegar com o time onde ele chegou, do jeito que ele chegou, tem que gritar mesmo, presidente. Tem que comemorar mesmo, presidente. Ele mesmo, ele mesmo. Dominou no meu recorde, vai embora assim, eu tô contentando. O seu Sobral não ficou fácil do dia, eu tô de lá, rapaz. Saudate. Tá bom, não, não. Então eu vou achar um minutinho, né? Ih, rapaz, sentiu toda a transmissão esportiva. E subiu muito, ele ficou mais a defesa. Então fez o Ferral, fez o Alcorrejo. O seu Sobral, o seu Sobral também, né? Então tá bom. Ô, seu Sobral, deu sim. É, também, trocou, né, meu? Trocando os quatro amortecedores, dá jeito. Deu jeito sim, deu jeito, deu jeito sim. Tá bom? É, se tu colocar os acréscimos aí, passa de 500 minutos já. No nosso... Foi no 37 pros 38. Tá bom, dona, a senhora ajudou a gente. Depois eu vou procurar, tá bom? Porque na gravação nossa é diferente, porque não conta só o tempo do jogo, né? Conta desde a abertura da jornada até o fechamento. Então tem quatro horas de jornada, três horas de jornada, tem que achar o momento certo do gol. Mas eu prometo pra senhora que amanhã o gol do Lucas Douglas tá aqui na nossa telinha. E tá também lá no celular dele, no WhatsApp dele, que eu mando sempre pra ele. Tá bom, dona Navanha? Com muito carinho, pode ter certeza disso. Gente, vamos encerrando então nossa live de hoje e amanhã. Eu retorno aqui com a live e daqui a pouco eu tenho que entregar panos alvejados da Sacaria Leão lá pra Vanessa, aqui em Diadema, daqui a pouquinho, tá bom? Ó, a paz. A verdadeira paz nasce primeiro no coração limpo do homem. Só Jesus pode purificar o coração da humanidade de todo mal, porque ele é indubitavelmente o senhor da paz. Tchau, dona Navanha. Tchau, dona Navanha. Até amanhã, se Deus quiser, ele adquire, tá bom? Gente, até amanhã. Tchau, fui!